Oi! Baby TV Mumu, fez a vaca castanha Mumu, fez a vaca castanha sim E a sua cauda abanou Nhoi nhoi, fez o porquinho rosa sim Nhoi nhoi, fez o porquinho rosa Nhoi nhoi, fez o porquinho rosa sim E o seu nariz fungou Gra, gra, fez o sapo verdinho sim Gra, gra, fez o sapo verdinho Gra, gra, fez o sapo verdinho sim E os seus olhos rebolaram Mumu, fez a vaca castanha sim Mumu, fez a vaca castanha Mumu, fez a vaca castanha sim E a sua cauda abanou Nhoi nhoi, fez o porquinho rosa sim Nhoi nhoi, fez o porquinho rosa Nhoi nhoi, fez o porquinho rosa sim 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 Tchau, tchau.